O passo a passo detalhado de preparação de um corpo para o velório. Ele vai dar início ao procedimento, fazer uma incisão na região cervical. Há um mito muito grande aí fora e fala que a gente quebra membros. Pode ver que grande quantidade de sangue está saindo. Após o sucesso do vídeo sobre o trabalho do tanatopraxista, o profissional responsável pela preparação de corpos para o velório, que bateu mais de 1 milhão e 700 mil visualizações, decidimos gravar a segunda parte desta reportagem. No vídeo anterior, nós recebemos mais de 2.500 comentários, muitos deles com dúvidas pertinentes que nós vamos tentar sanar a partir de agora. Eu sou o Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar de fato como um corpo é preparado para a última despedida. E para isso, eu volto aqui à funerária Santa Casa, em Belo Horizonte, para te mostrar todo o processo. Para não perder, é só assistir até o final. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. No primeiro vídeo sobre o trabalho do tanatopraxista, que se você não assistiu, é só clicar no card que aparece aqui na sua tela para assistir, eu te mostrei como um corpo é preparado para a última despedida, com as explicações do tanatopraxista aqui da funerária Santa Casa, Alexandre Alberto. Ele nos conduziu pelos setores da funerária e nos explicou passo a passo como é desde a chegada do corpo aqui na funerária até a disponibilização para o velório. Mas hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós vamos acompanhar este processo com um corpo real. Claro, respeitando todas as determinações legais e éticas e, claro, o sentimento da família. Após a constatação do óbito, alguns procedimentos são necessários para que o serviço funerário seja contratado. O primeiro passo, após o falecimento de uma pessoa, é obter o atestado de óbito. Depois de o médico emitir a declaração, o serviço funerário deve ser acionado. E no caso da funerária Santa Casa, o Rizeli é o primeiro profissional da empresa a receber o contato por parte das pessoas responsáveis pelo funeral. E tudo começa aqui no setor de atendimento da funerária. Eu estou com o Rizeli, o Rizeli é o atendente aqui da funerária Santa Casa, e ele vai explicar para a gente como que é o processo. Rizeli, acontece o óbito. A família vai entrar em contato com a funerária e você que recebe esse primeiro chamado, né? Confere. Como que funciona? Explica o que, como que é o seu trabalho aqui? Bem, o nosso trabalho aqui já inicia exatamente antes ou após o óbito. Às vezes tem família que também quer colher informações até antes da pessoa falecer, né? Ou quando isso ocorre, quando falece, a gente já começa a colher algumas informações sobre onde que está, já está com a declaração de óbito em mãos, porque esse óbito pode ocorrer em residência, pode ocorrer em clínica, hospital e até mesmo pode estar no IML. E ali a gente colhe essas informações e a gente já inicia esse atendimento. O primeiro contato da família com a funerária chega aqui no senhor. Exato. Como que é para o senhor trabalhar nesse segmento? Olha, a gente atende uma necessidade, né? Que às vezes a pessoa não quer passar por aquele momento, mas a gente tem que acolher, a gente está aqui para isso mesmo, né? Para dar esse atendimento, que a gente vai atender uma necessidade do cliente e a gente tem que estar preparado para que essa necessidade seja atendida, seja resolvida da melhor maneira possível. E já ocorreu algum atendimento que marcou o senhor? Sim, às vezes ocorre até mais de um, né? Exatamente quando é criança, pessoas jovens, né? Às vezes de uma forma traumática, às vezes suicídio. E isso abala a gente, assim. E agora nós vamos acompanhar o trabalho do Rizeli aqui, um chamado que, a partir desse chamado, nós vamos acompanhar também o processo de preparação do corpo e a finalização para a liberação, para a última despedida da família. Rizeli recebe uma solicitação para a remoção de um falecido. Após apurar todas as informações necessárias e orientar os responsáveis pela contratação do serviço funerário, ele dá prosseguimento aos trâmites internos. O atendente passa a demanda para o setor de logística da funerária Santa Casa. Wellington é um dos responsáveis por receber as solicitações de remoção de falecidos e transporte para velórios e cemitérios. Ele usa esse microfone para acionar os motoristas que darão prosseguimento ao trabalho. O carro funerário chega com um falecido e o traz para a sala de guarda de corpos, onde fica até a liberação dos processos burocráticos. E agora nós estamos aqui na sala de guarda de corpos, correto, Alexandre? Correto. Que é onde chega o corpo e espera para o início dos procedimentos. O Alexandre Alberto, tanatopraxista aqui da funerária Santa Casa, que vocês já conhecem no vídeo anterior. E antes de começar o processo, eu vou colocar uma touquinha, que eu vou aprender como que tira. É só puxar aqui, Alexandre? Vamos esticar na extremidade. Aí agora abre ela. Abre ela assim. Ao contrário, isso aí. Ah, sim. E por que eu devo usar essa touquinha, Alexandre? Porque agora nós estamos dentro de um setor onde nós temos riscos biológicos, né? E com isso, a gente agora, cumprindo todas as regras da NR32, nós temos que sermos obrigados a usar os equipamentos de proteção individual. Como nós não vamos ter contato físico com o falecido, só a touca passa para a gente para nos resguardar. Perfeito. Então agora o Alexandre vai explicar para a gente o passo a passo detalhado de preparação de um corpo para o velório. Vamos lá, Alexandre? Vamos lá. E agora começa, de fato, os procedimentos no corpo do senhor falecido. Lembrando que o objetivo aqui não é chocar, e muito menos exibir imagens sensíveis. A intenção é quebrar esse tabu que ronda a morte. Este é o CTP, Centro Técnico de Preparação, que é onde tudo começa. Então, Alexandre, o corpo, ele veio da sala de guarda, que é o primeiro local que ele chega aqui na funerária. Ele vem aqui para esse local, onde começa, de fato, a preparação, né? Qual que é o primeiro procedimento? O primeiro procedimento, o corpo passa por uma conferência, onde a gente vai ver a identidade do falecido, o número do processo do falecido. E aí, sim, o técnico vai iniciar o processo de retardação da decomposição do corpo, que é através de acessos venosos, onde ele vai infundir ali o produto responsável por esse processo de retardação. E qual produto que é esse? Nós chamamos no mundo funerário, né? Chama fluidos arteriais. Eles têm vários tipos de concentração. Aí, cabe ao técnico avaliar o tempo de velório, as condições do corpo, né? Para ele saber aplicar o produto correto. Então, ali agora, o Alisson René, que é o embalsamador responsável pelo plantão, ele vai dar início ao procedimento, tá? Que é o quê? Fazer uma incisão na região cervical para ele acessar ali a carótida e a jugular, tá? Pela carótida, ele vai injetar o produto e pela jugular, ele vai realizar a drenagem de boa parte do sangue, tá bom? E por que ele faz isso? É o primeiro processo da tenatopaxia, que é o processo da conservação do cadáver. Fazendo esse procedimento, né? Juntamente com os demais que virão a seguir, ele vai possibilitar o tempo de velório. É isso que nos possibilita o tempo de velório. Por quê? O falecido em si já está em processo de decomposição. é acelerada. Então, se a gente não retardar esse processo, a gente não consegue entregar para a família um tempo de cerimônia que ele precisa. E agora ele está buscando a veia, né? Agora ele está localizando a artéria e veia. Já fez a incisão, agora ele está abrindo o canal dela. E agora ele vai buscá-la lá dentro, né? Para fazer a dissecação dela e a limpeza, para ficar mais fácil. Então, esse momento é um momento que a gente tem que ter muita paciência, muita técnica, né? Para o serviço executado sair com precisão. E ocorre de ocorrer mais dificuldade para encontrar, variando de um corpo para outro? Existe procedimento que é mais fácil para um tipo físico que difere de outro? Como funciona isso? Sim, sim. Cada... A tanatapraxia, ela também não é uma ciência exata. Ela, sim, vai haver alteração de corpo para corpo, tá? Não quer dizer que todo corpo que está ali ainda vai ter o mesmo grau de dificuldade, mas também não terá o mesmo grau de facilidade para executar. Então, é onde o técnico tem que ter mesmo a perícia de avaliar a situação, ter a paciência e saber entender com o que ele está lidando ali naquele momento, tá? E aqui na Santa Casa, ou nas funerárias em geral, esse processo, ele é separado? Cada funcionário cuida de um setor ou ele acompanha todo o processo? Aqui na funerária Santa Casa, nós temos cargos, tá? Nós temos o cargo que vai de ornamentador, depois do ornamentador ele evolui para auxiliar de embalsamamento e depois ele vira o embalsamador, que é o nosso chefe de plantão. Cada plantão eu tenho um embalsamador. No caso desse plantão, é o Renê. Então, ele é responsável por toda a logística durante 12 horas. Então, assim, é ele que assina todos os livros, é ele que faz a divisão dos colaboradores dele, é ele que determina o que vai acontecer ou não durante um procedimento. É a pessoa que tem mais perícia para fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, ele como eu, nós entramos aqui no cargo de ornamentador. Então, evoluímos para auxiliar, hoje evoluímos para embalsamador, hoje ele é embalsamador e eu sou supervisor de embalsamamento. E quando você vai se preparar, você vai preparar sua formação profissional para atuar nesse segmento, eu acredito que as aulas de anatomia, para conhecer de fato o corpo humano, são mais que necessárias, né? Assim, assim, num curso a gente aprende desde a psicologia, né? Na área da morte, até um pouco as noções em anatomia, principalmente sobre o sistema circulatório, que é o qual o Renê está mexendo ali, ó. Você vê que ele já acessou carosta e jugular, tá vendo? Para fazer a drenagem e a injeção do produto. Pode prosseguir, Renê. Então, assim, para assim virar um profissional de tratamento de proteção, você precisa passar por um curso e um curso, ele tem todo esse tipo de acompanhamento mesmo. E ali agora ele está fazendo uma incisão? Ali ele fez uma incisão na jugular, que ali é o nosso ponto de drenagem. Ali ele vai drenar todo o sangue rico em gás carbônico, que vai ajudar também na circulação do falecido. Pode ter algum coágulo, alguma obstrução e aquela técnica que ele usou ali vai auxiliar ele no momento que ele estiver infundindo uma quantidade de produto específico, tá? Então, o gás carbônico, ele acaba sendo um agravante no sentido da decomposição do corpo? Sim, porque no momento que a gente respira, nós estamos respirando o gás carbônico e isso vai para as nossas células no nosso sangue. Nós podemos chamar também quando a pessoa está cienótica, muito roxa. Então, a gente fala que é um sangue rico em gás carbônico. Então, o processo da tanatopexia em si é tirar essa rostidão, ao mesmo tempo retardar o processo de decomposição e deixar o falecido com uma aparência mais agradável. Agora, ele acessou a carótida para fazer a infusão do fluido arterial, tá? Nós temos os fluidos arteriais na cor vermelha, que é para corpos não hepáticos, tá? E temos ele também na cor amarela, que é para corpo hepático, porque também existem reações químicas. Se a gente misturar, dependendo da patologia, dependendo da causa-morte, a gente pode também provocar uma reação química negativa no falecido. O que seria um corpo hepático? Um corpo hepático é aquele TV hepatite, né? Que é uma doença no fígado, onde o corpo fica amarelado, né? E o sangue fica amarelado também? O tecido do falecido fica amarelado, o sangue não. Porque são enzimas ali do fígado que tornam o tecido dele amarelado. Então, eu não posso injetar um fluido vermelho, porque senão, com o decorrer do tempo, o corpo vai ficar esverdeado. E muitas pessoas que não conhecem da técnica vão achar que o corpo está entrando em decomposição. Não, só houve ali uma reação química, onde o corpo se tornou verde, tá? Então, por isso que a gente injeta o amarelo para manter a mesma tonalidade do nosso corpo. Então, a causa-morte vai determinar até o tom do produto que vocês vão usar nesse tratamento. Tom de produto, a quantidade de produto, se há possibilidade ou não de tratamento, porque nós temos também doenças, infectos contagiosos, que nós também não podemos tratar. Pode acompanhar como é que a drenagem deles está sendo excelente. Nesse procedimento, a gente retira todo o sangue? Não. A gente retira boa parte do sangue para, enquanto você está entrando no produto, a gente está retirando o sangue. Pode avaliar que o técnico injetou uma quantidade de 2 litros da nossa mistura, do nosso produto. Essa quantidade, provavelmente, ela já vai ser necessária, necessariamente já vai atender o procedimento. E o próximo passo agora, se não houver mais necessidade de injeção de produto, ele vai realizar uma aspiração torácica abdominal, que é para a retirada de fluido e gases também do falecido, para ajudar também no processo de retardação do falecido. E como que ele vai determinar que é necessário mais ou não? Existem vários tipos de avaliação. Nós, quando já estamos no mercado da tanatopexia, quando o corpo dá entrada no centro técnico de preparação, a gente faz uma avaliação do falecido. Por exemplo, não sei se no vídeo vai dar para reparar, ele chegou, ele estava cianótico, a face roxa, ou a face um pouco escura. Pode acompanhar agora que a face dele clareou. Então, isso é um sinal positivo que o tratamento foi eficaz. As extremidades também, elas também limpam, que são as pontas dos dedos, os pés. Mais uma vez, a face, ela também, ela fica mais clara. E também o aspecto de emborrachamento. A pele fica com o aspecto de emborrachado. Então, também é o terceiro papo, onde o técnico vai avaliar se o produto, ele aderiu ou não ao tecido. Então, é um exame completamente visual mesmo. Visual. Corretamente. Lembrando, mais uma vez, que a tanatopexia, ela não é uma ciência exata. Ele pode ter tido todo o cuidado durante o procedimento, mas mesmo assim, logo após, o corpo pode começar a apresentar algumas reações. Por quê? Tem muitos efeitos que são pós-tratamento. Muitos efeitos vão ocorrer durante o velório. Então, às vezes, pode ocorrer de uma lacrimejação, que é um vazamento nos olhos, mas isso é questão mesmo da desidratação e de a baixa decomposição do falecido. Eu vi que ele fez umas massagens, né? Uns movimentos com os membros. Por que ele fez isso? Sim, sim. Essa massagem, ela é necessariamente, né? Pra ajudar na circulação do sangue. Então, assim, aquela bomba que vocês viram ali, onde ele infundiu o produto, ela é como se fosse o nosso coração mecânico. Ela tá empurrando o produto pra dentro do corpo do falecido, mas eu preciso estimular a circulação. Então, ele executa esse tipo de massagem pra estimular. O movimento que ele faz ali com os membros superiores, basicamente, também é pra ajudar a tirar o enrijecimento do falecido, pra facilitar lá no processo de ornamentação, pros meninos colocarem a mão na posição correta e deixar o corpo na posição mais correta possível para a cerimônia de sepultamento. E quando o corpo chega aqui que ele tá completamente enrijecido, o procedimento é esse de... Isso. E movimentando aos poucos, até ele... É, há um mito muito grande aí fora, onde ele fala que a gente quebra membros de falecido. Isso é mito, tá? O que o técnico vai fazer ou ele vai tentar fazer? É esta massagem, onde ele vai tentar diminuir o enrijecimento do falecido e quando isso não é alcançado, simplesmente a gente entra em contato com o setor de atendimento e o setor de atendimento explica pra família. E aí, quando não tem jeito, ele tá enrijecido ali e vai entregar daquela forma. O caixão fica fechado, então? Não, não, não. A gente tenta posicionar da melhor maneira possível. Assim, eu nunca vi casos ainda onde teve que, por causa de enrijecimento, ter que fechar a tampa do caixão. Mas a gente sempre explica porque, às vezes, não fica um corpo bem alinhado na urna. Os braços, talvez, não tenham condições de ficar na posição correta. A gente só tenta detalhar isso pro familiar. E por que aqui fica enrijecido? Isso vai depender da causa morte, da idade. Há alguns estudos também que falam da cor da pele. Uma pessoa com o tom mais escuro de pele, ele tem fácil enrijecimento. Morte violenta também, o enrijecimento é bem mais rápido. Então, isso vai depender muito. Uma pessoa com óbito oriundo de um hospital, a chance é menor. Por quê? Ali ele teve um fisioterapeuta que cuidou dele, então ele não teve o tempo de se enrijecer. Quanto tempo que leva da chegada do corpo até a ornamentação final? Não sei se a palavra seria essa. Tá com o corpo já posicionado na urna, com as flores e tudo. Qual que é o tempo médio? Também nós temos que entender algumas variáveis. Que é a primeira que já falamos há pouco tempo, que é a questão das condições físicas do falecido. Há casos que eu consigo realizar um tratamento com 30 minutos e há casos que eu tenho que realizar um tratamento com 2 horas. Isso vai depender da causa morte, do tipo de patologia do falecido. Mas se for um corpo tranquilo, isso a gente tem uma média de 1 hora, 1 hora e meia para entregar um serviço pronto. Vai estar fazendo uma incisão na barriga dele, né? Agora ele está fazendo uma incisão torácica abdominal e agora ele vai realizar um procedimento chamado de aspiração. Esse procedimento consiste em retirar gases e líquidos da região abdominal e torácica. Para depois também ele vir com um produto chamado de fluido cavitário para ajudar também no processo de retardação da decomposição do falecido. Por quê? Porque a região abdominal, ali a gente tem resto de alimento, que é a urina do estômago, temos a fezes, temos a urina. Então a concentração de bactéria naquela região era muito grande. Então a gente precisa ter uma tensão redobrada ali para evitar também a aceleração da decomposição do falecido. E chega a tirar tudo? Então fezes, alimentos, chega a retirar tudo? Tudo que for líquido que estiver naquela região sai. O pastoso e o petrificado não, mas aí o produto vem para agir em cima desse caso. E lembrando que todo esse fluido que está sendo retirado vai para um tratamento especial, né? Isso, isso. A gente aqui na funerária do Santa Casa nós temos a nossa ET, que é a nossa estação de tratamento esgoto, onde a gente tem que atender parâmetros da Copasa, que é o projeto Precente. Então, assim, bimestralmente eles realizam uma leitura para saber se a gente está entregando para a rede de esgoto a água menos contaminada possível. Então a gente passa por vários tratamentos, ela não vai para um esgoto comum, ela vai para a nossa estação de tratamento, para depois ser devolvida para a rede nos parâmetros que eles exigem. Inclusive, é tema de um próximo vídeo em breve, viu? Agora ele continua sugando, né? Pode olhar nas mangueiras lá transparentes que o fluido dele sai. Ele vai acompanhando ali pela aspiração. E para ele saber até onde ele deve ir, o momento em que o trabalho dele cessou ali, é visual também. Ele vê a mangueira, né? Tem, assim, uma técnica que a gente sempre utiliza, que é o seguinte. Mais uma vez, a avaliação. Então, a gente tem o abdômen na posição positiva, que é aquele abdômen para cima, na posição neutra, que é o abdômen reto, e na posição negativa, é naquele jeito que ela está ali. Quer dizer, então, que a sucção está sendo realizada com sucesso. Então, ele está sugando, onde ela está ficando negativa, quer dizer que ele tirou gases e líquido de dentro do abdômen e do tórax. E olha que ele nem aspirou ainda o abdômen, né? Quando ele direcionar a vareta para o lado oposto, onde ele está, a tendência é reduzir mais ainda aquela região ali. Pode ver que grande quantidade de sangue está saindo da região abdominal. E pela sua experiência, corpos magros, corpos... Existem... Eu até fiz essa pergunta anteriormente, mas acho que eu não fui claro. Corpos magros, corpos obesos, biotipos, na verdade. Existem graus de dificuldades relacionadas a esse tipo de massa corporal, por exemplo? Sim, sim. Um corpo magro, por exemplo, você vê que o reneiro teve muita facilidade para acessar os vasos, né? Porque ele tem pouca tecida esposa. Agora, um corpo obeso, a região cervical, ela vai ficar mais protegida por gordura. Então, o acesso dele naquela região ali vai ser mais complicado. Um corpo obeso, por exemplo, ele vai ter mais dificuldade no momento da aspiração. Ele tem que ter também mais atenção, porque é muita pressão naquela região. Então, se ele não fizer uma aspiração corretamente, corre o risco de ocorrer um fenômeno chamado refluxo, que é a saída de gases e nígdicos pelos orifícios do falecido. E acontece algum tipo... Vocês fazem algum tipo de procedimento no sentido de tampar esses orifícios? Sim, sim. O próximo passo, depois que o reneiro colocar os fluidos ali, será assim, do fechamento da incisão, que ele abriu, né? Na cervical, e do procedimento chamado tamponamento, onde a gente vai tamponar nasal e oral, para que... É mais uma barreira que a gente cria para evitar esse tipo de transtorno durante a cerimônia. Nós vemos alguns casos, de vez em quando, na imprensa, de pessoas que são levadas vivas para o velório e tudo. Eu estou vendo que com esse procedimento é impossível, né? Isso ocorre quando não ocorre esse tipo de processo. Quando não ocorre o procedimento. Assim, é... Eu não posso afirmar, né? Com toda certeza, mas... E também eu não posso falar que isso não pode ocorrer. Por quê? Porque temos empresas e empresas que também têm setores que não têm a estrutura e também o choque cultural da região. Tem empresas que não executam esse procedimento. Então, basicamente, eles só tampam o não falecido e mandam ele para a cerimônia. Então, pode ocorrer sim, tá? Claro que se não tiver ocorrido esse tipo de tratamento que vocês estão assistindo agora. Porque caso ocorra, o técnico vai perceber na hora também, né? Mas de iniciar o procedimento. Para a gente iniciar o procedimento, a gente tem que ter uma documentação chamada Autorização de Tanatoflexia, onde essa autorização é assinada por um familiar, onde ele nos permite fazer o procedimento do falecido. Mas essa documentação, ela também tem que vir acompanhada de uma certidão de óbito, que é o que nos testifica que o falecido mesmo, que a pessoa ali está em óbito, tá? Lembrando que nós, técnicos dentro da natoflexia, não temos formação médica. Nós temos o curso de Tanato. Aqui no nosso laboratório, o nosso RT, ele é um médico patologista. Então, assim, nós somos respaldados por ele, mas a gente trabalha sempre dentro da norma. Então, para nos resguardar desse tipo de situação, a gente precisa da declaração de óbito, ou certidão de óbito do falecido, tá? Ali, o próximo passo que o René está executando, nós chamamos, ele está infundindo ali o fluido cavitário, que vem de cavidade, tá? A quantidade também ali que ele injeta vai depender de falecido para falecido, porque vai depender da estrutura dele, da quantidade, que eu também não posso encher aquela região ali, porque senão também estão gerando uma pressão negativa. Ele pode ter refluxo durante a cerimônia. Então, ali, ele já, durante o procedimento, ele já avaliou e, basicamente, ele está injetando 300 ml do cavitário. Qual que é a finalidade desse produto? Também é de retardar o processo de decomposição, mas aí ele vai fazer a retardação torácico e abdominal nos órgãos internos do falecido. Então, recapitulando, o corpo chegou, vocês fizeram a documentação toda, conferiram tudo certinho, com todos os protocolos para não ter nenhum erro, nenhum tipo de possibilidade de troca, né? Isso. E aí, ele fez primeiro uma higienização, depois ele localizou a artéria, injetou o fluido. Correto. Depois da injeção do fluido, ele fez uma incisão para fazer a sucção. Isso. E aí, com a sucção, ele fez todo um procedimento no sentido de tirar todos os líquidos e gases de dentro do corpo, todos, não, a maior parte, né? E agora, ele incluiu ali o líquido cavitário. Isso aí. Próximo passo. Agora, ele vai fazer uma aspiração nasal e oral, que era para retirar líquidos da região da boca e do nariz, para, assim, começar a introduzir o algodão, que nós chamamos de tamponamento. E vale também, gente, a importância também do profissional estar bem equipado. São os EPIs. Pode ver que o Renê, que está executando o procedimento, ele está com todos os EPIs necessários para a execução de tal tarefa. Porque, lembramos que nós temos risco biológico, nós temos a causa-morte de falecido. Nós estamos em um ambiente também que tem vários riscos de contaminação. Então, o profissional também, ele sempre tem que focar na questão da sua segurança, tá? Porque não adianta eu executar um bom procedimento, mas eu não estar bem paramentado com todos os EPIs. Só para a nível de conhecimento, ali o Renê está usando óculos de segurança, uma máscara N95, um mangote laminado, luvas descartáveis, tá? Ele está usando também um capote impermeável e um ambiental impermeável para gerar a segurança ainda. E uma bota PVC também impermeável. Então, ali ele está seguro do que ele está executando. E esse é um padrão em todos os funerários? É um padrão exigido pela norma NR32. A norma, ela manda isso, tá? O tipo de EPI para executar esse tipo de tarefa tem que ser esse. E aí ele já fez a sucção nasal ali? Aí ele aspirou no nasal e oral e agora ele vai executar o tamponamento. E quando ocorre de um corpo chegar de uma causa morte ser, por exemplo, um acidente? Sim. E que ele já tem cortes, já tem tudo. O procedimento aqui visa também tampar esses cortes? Qual que é a diferença? O corpo chegando, esses cortes sempre são oriundos do IME, do Instituto Médico Legal, né? Quando o corpo ele dá entrada, com os mesmos trâmites que esse falecido deu, cabe ao técnico a fazer uma avaliação. Por quê? O corpo ele vem necroficiado. Então, durante a necroficiência ele sofre algumas alterações. Lá no IME ele fica por um tempo prolongado. Então, o que o técnico tem que fazer? Ele tem que avaliar o falecido. Se o sistema circulatório dele está ok. Se o corpo ainda está em condições de ser tratado. Igual você perguntou, dependendo se for um acidente, se for uma morte violenta, o que dá para realizar naquele falecido. Então, tudo isso vai depender de uma avaliação técnica. Eu não posso, no escuro, chegar e falar, ah, eu vou conseguir fazer. Não. Como eu disse no início, cada corpo ele vai reagir de uma maneira. É o caso do caixão fechado. Dependendo da situação, talvez o corpo ele aceita o tratamento, mas o aspecto dele não fica aceitável. A gente entra em contato com a família e orienta que seja um velório com o caixão fechado. Por quê? É sempre bom ressaltar também que essa cerimônia é uma cerimônia muito importante do velório. É a última daquele dia. Então, qual que é a memória que a gente quer entregar? E qual que é a memória que o familiar quer ter daquele falecido? Convém ver ele com a sua fisionomia desagradável? Ou melhor ter aquelas lembranças do passado boas? Então, a gente sempre orienta a família nesse sentido, para evitar também um trauma psicológico, um trauma que não vai se apagar nunca. E ocorre de vocês acharem que vão conseguir fazer o procedimento, e aí, no decorrer do processo, perceberem que não foi possível, e comunicar à família que... Ó, eu nunca vivenciei esse tipo de situação. Porque quando, assim, é dependendo da causa da morte, já na avaliação a gente já dá para prever se dá ou não dá. Corre o risco, sim, de iniciar o procedimento, e às vezes, acontecer alguma coisa, por exemplo, numa morte violenta ou num acidente, tem alguma variação ali que a gente não consiga a eficácia, né, daquela situação, e realmente a gente tem que entrar em contato com a família, explicá-los e deixá-los à parte de toda a situação. A transparência sempre é a melhor saída para a gente aqui. E um técnico como ele, costuma trabalhar em quantos corpos por dia? Isso vai depender da nossa demanda. Hoje, aqui, a gente está com uma média de 8 a 9 corpos por plantão. Então, o técnico, ele tem essa demanda aí por plantão. Qual que é o maior desafio do tanatopaxista hoje? O maior desafio do tanatopaxista, primeiro, né, quebrar o mito aí de fora, né, nós não somos monstros, né, o que seria da sociedade sem nós, né, e eu acho que esse é o maior desafio nosso mesmo é a aceitação, né, que a gente sempre fala, quando a gente fala que a gente trabalha na área da morte, é sempre uma coisa diferente, entendo também que é um pouco da nossa cultura, né, que ninguém aceita a morte. É um tabu ainda. É um tabu a ser quebrado, principalmente no nosso país, mas o maior desafio nosso é esse, né. E é um trabalho de cuidado, né, um trabalho... Você está se doando ali para... Com certeza ali é aqui. Não só para o falecido, mas para a família do falecido, né. É verdade, igual eu falei no início, nós somos responsáveis, creio eu, né, não sei se vai ser uma opinião de todos, mas eu, quando estou executando o procedimento, eu sempre tenho em mente que eu sou responsável pela cerimônia mais importante da vida de qualquer um, que é essa aí. Por quê? Daí acabou. Nunca mais eu vejo meu pai, nunca mais eu vejo minha mãe. E aí? Então, eu sempre, quando eu estou focado no procedimento, eu sempre lembro que ele tem filhos, ele tem família, então, assim, eu quero e vou entregar da melhor maneira possível, por mais que eu estou paralelamente levando a dor, mas eu vou tentar amenizar essa situação para eles, que é o quê? É possibilitá-los de ter uma boa cerimônia. Ele fez o tamponamento, né, e agora ele vai fazer, vai costurar? Agora ele vai suturar. Suturar. Isso, ele vai realizar sutura. Lermos técnico, sutura. Ele vai realizar sutura na região cervical, tá, para evitar vazamento e também lá no centro técnico de ornamentação, vocês vão ver que os meninos também vão realizar uma curativação para tampar aquela região aí. E a linha, ela é mais grossa que a usada tradicionalmente no caso de uma cirurgia, né? Sim, sim. Isso é uma linha, a gente chama de linha encerada, né? Ela é uma linha mais resistente, porque muito das vezes a gente exerce muita força, dependendo do tecido do ofalecido, é um tecido mais rígido, então é necessário uma linha também mais resistente. E ela também é biodegradável, tá? Ela se decompõe bem rapidamente ao solo. E entrando nesse assunto da questão ambiental, os produtos utilizados para a preservação do corpo, eles geram impacto no meio ambiente? Hoje os nossos produtos químicos, né, que é os nossos fluidos arteriais, fluidos capitários, a gente sempre está focando aí, de uns três anos para cá, a trabalhar com um nível menor de formol. Então, assim, existe hoje boas indústrias químicas, que também estão focadas nesse segmento. Por quê? Um corpo com uma grande carga de formol, ele quer dizer também que ele vai demorar a se decompor lá no cemitério, lá no seu local de sepultamento. Então, isso daqui a anos pode também gerar um reflexo no momento de uma coisa chamada exumação, que é a retirada ali dos restos mortais para dar lugar para outro falecido. Então, se a gente não focar nessa situação também, a gente pode gerar um impacto ambiental daqui a anos. Então, tudo que está fazendo aqui é o fim da linha para o falecido, mas nós temos que pensar também na sociedade como um todo. Com certeza. Há ainda a polêmica do necrochorume, eu cheguei até a gravar um vídeo sobre isso, que nós vamos até entrar nisso posteriormente gravando em um cemitério, mas no caso de corpos humanos, existe algum tipo de tratamento para evitar essa questão do necrochorume, de passar para o solo? Não, não, porque o necrochorume está ligado à decomposição do falecido. Então, não tem como acompanhar aquilo ali no cemitério. Então, isso é um dos eventos que irá acontecer durante a decomposição do falecido. Então, a gente só tem que focar em onde estão sendo construídos os cemitérios. Tem que ser diferente, porque a gente tem que pensar no lençol freático, no volume desse necrochorume. Então, essa é uma coisa ainda, ao meu entender, ainda não é palpável. Não tem como se medir a quantidade que está indo ali para o lençol freático. Enfim, mas é um caso sim a se pensar. Vai mais de um planejamento do local onde vai ser construído o cemitério e o tratamento do solo no cemitério. Assim como é feito em aterro sanitário, o tanatopaxista não tem nada a ver com isso. Para deixar claro que isso é o cemitério que é o responsável. E agora que o procedimento no CTP foi finalizado, o corpo é higienizado e depois colocado em uma maca para ser levado ao CTO, que é o Centro Técnico de Ornamentação. No próximo vídeo, nós vamos acompanhar a finalização da preparação do corpo para o velório, com as vestimentas e a acomodação na urna funerária. Para não perder, inscreva-se no canal e ative as notificações. E ative as notificações.